Nesta semana, então, Cotiporão foi contemplado com duas emendas parlamentares para a saúde. Como o senhor se sente podendo estar recebendo esse auxílio de parlamentares? Muito feliz, porque justamente na área da saúde, embora Cotiporão seja o sexto município no país com a saúde mais desenvolvida, segundo os indicadores medidos pela Firjan, sempre há demanda, sempre há pontos a melhorar. E a gente consegue com uma boa equipe, com treinamento, com uma preparação toda, mas, indispensávelmente, recursos. E, nesse sentido, no início do mês eu estive em Brasília, conversei com vários deputados, senadores, e nós tivemos já o retorno do senador Heise, que destinou uma emenda extra-orçamentária, para este ano ainda, de R$ 100 mil, para o custeio da UBS aqui de Cotiporão, para a saúde de Cotiporão, que é a saúde básica. E o deputado Jerônimo, que esteve nos visitando, destinou R$ 250 mil para Cotiporão na saúde. Como nós já temos algumas emendas para a saúde, e nós utilizamos muito, na média complexidade, ou seja, para Cotiporão, os primeiros atendimentos, depois é o Hospital São Pelegrino Laziose de Veranópolis, que atende Veranópolis, Cotiporão, Fagundes Varela, Vila Flores e até Nova Bassano, parcialmente. Nós entendemos que é importante atender bem no município, mas que, quando o nosso paciente for a Veranópolis, lá também ele seja bem atendido, e é importante que o hospital funcione bem. Nós sugerimos que ele indicasse 100 para Veranópolis, dos R$ 250 mil e R$ 150 mil para Cotiporão. E o deputado Jerônimo prontamente atendeu, estivemos juntos lá no hospital, conheceu o hospital, ficou encantado com a estrutura, com o bom atendimento que tem, e lá mesmo ele disse, então vamos fazer o seguinte, nós vamos dar 100 para o Hospital de Veranópolis e 200, não mais 150, 200 para o município de Cotiporão. Então saímos largando foguete, digamos assim, celebrando, festejando, porque isso vai fazer, tanto aqui em Cotiporão, como lá em Veranópolis, diferença na vida de muitas pessoas, não só de Cotiporão, mas dos municípios da região, porque esse recurso será muito bem aplicado, tanto aqui quanto lá. Essa parceria de a gente trabalhar junto, unidos, os prefeitos, os municípios, enfim, procurar atender todo mundo. Ninguém mais é uma ilha isolada, que por si só se mantém. Cada um de nós depende do outro. Se a gente puder fazer este gesto, o deputado Gerônimo disse, olha, Breda, eu nunca vi nos meus cinco mandatos um prefeito que abrisse mão do recurso para ajudar uma outra entidade, um outro município. Na verdade, estamos nos ajudando todos nós. Eu li um pensamento hoje num convite da Secretaria de Educação, que acabei de assinar, e que diz o seguinte, quando você ajuda um amigo, você não ajuda simplesmente uma pessoa, ou quando você ajuda uma pessoa, você acaba ajudando o mundo. Então, de certa forma, também se aplica, meu corre agora, que ajudando o Hospital de Veranópolis, a gente ajuda a região, e a gente acaba ajudando, de certa forma, o mundo. E a saúde é uma área, com certeza, de muita importância, extrema importância para todos os municípios. Mas não somente na questão de salvar vidas, essas emendas são importantes para todos os municípios. Com relação ao repasse, porque provavelmente existiu um pedido da Secretaria, do município. Ir atrás desses recursos é algo muito importante. Então, o Cotiporã não está parado, está em busca desses recursos. Então, como o senhor faz para que esse pedido seja ouvido? Muito bem colocado. Parabéns por essa questão, e as pessoas devem estar se perguntando, alguns perguntam, mas como é que o Cotiporã, antes não conseguia, agora consegue tantas coisas? Primeiro, você precisa ter um objetivo e mostrar isso para as pessoas. E como você vai atingir esse objetivo? Quais os projetos que você tem? Porque não há recurso sem projeto. Então, não é só atender a doença, o remédio, é a prevenção, principalmente no nosso município. Então, tem muitas ações preventivas da saúde. Ou seja, evitar que as pessoas fiquem doentes e melhor ainda, que elas se sintam saudáveis, dispostas e de bem com a vida. Porque saúde não é só não estar doente, é ter disposição, é ter presença de espírito, paz de espírito, tudo isso. Então, há todo esse trabalho, claro, também com a questão médica, de atendimento, urgência, emergência, tudo isso. Mas o forte é na saúde básica, na prevenção. E esse recurso vem justamente para isso, para dar esse suporte, este hub, vamos dizer assim, para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa saúde e bem atender aqueles que precisam, aqueles que procuram e aqueles que não nos procuram também, porque nós procuramos orientando, estimulando, incentivando para que não fiquem doentes e que não dependam tanto do remédio, do hospital, tudo isso, e que possa viver nesta maravilha aqui, que é Cotipurã.